Olá, eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática. O tema de hoje é função, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações. Vai um tempinho aí para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Compreendemos função como um tipo de relação de dependência unívoca entre duas variáveis. Compreendemos e utilizamos a representação numérica, algébrica e gráfica de uma função. Utilizamos a relação de função na resolução e elaboração de problemas em diferentes contextos. Anotem aí a data de hoje, função, vou dar um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje. Compreender função como um tipo de relação de dependência unívoca entre duas variáveis. Compreender e utilizar a representação numérica, algébrica e gráfica de uma função. Utilizar a relação de função na resolução e elaboração de problemas em diferentes contextos. Proposta 1. Proposta 1. Saresp. Um motoboy para fazer entregas ou retirar documentos de escritórios espalhados pela cidade de São Paulo, recebe 10 reais por quilômetro rodado. Então, eu trouxe aqui para vocês. Cada quilômetro, 10 reais. Tabulei esses dados. 2 quilômetros, 20 reais. 3 quilômetros, 30. Então, se fosse N quilômetros, nós teríamos o quanto? 10 vezes esse número de quilômetros. Então, o que nós temos? Percebemos nessa tabulação. O valor que ele vai receber está em função dos quilômetros rodados. Sempre múltiplo de 10. Porque custa, ele recebe 10 reais por quilômetro rodado. Então, nós podemos observar o seguinte, 10 reais um quilômetro rodado, 20 reais 2 quilômetros rodados, 30 reais 3 quilômetros rodados. Percebam que eu escrevi em forma de razão. Então, lembrando lá das aulas anteriores, toda vez que vocês utilizarem a palavra termo razão, é uma divisão. O que nós percebemos aqui? Que existe uma proporção. Qual essa proporção? O coeficiente de proporcionalidade é sempre 10. E por que 10? Porque cada quilômetro rodado, ele recebe 10 reais. Então, para situações de proporcionalidade como essa, que neste caso é direta, temos uma função linear. Então, eu posso dizer que uma função de R em R, lembrando que se R significa o conjunto dos números reais, é chamada de função linear. Quando pode ser escrita na forma f de x igual a x, com a sendo real e a diferente de zero. Não, mas não entendi. O que significa isso? Vamos voltar na tela anterior. Nós não tínhamos f de x igual a 10x? Então, quem é meu coeficiente a? 10. Então, eu tinha uma função ax, onde meu a é diferente de zero e o a pertence em quem? A pertence ao conjunto dos números reais. Então, voltando lá. Era isso que a gente tinha. 10x. A sendo real e a diferente de zero. Então, nesse caso, como a gente tem uma função linear, vamos observar isso, essa tabulação de dados, agora no gráfico. Nós temos aqui, o que a gente pode afirmar? Então, lá do anterior, da primeira tela, da proposta, f de x igual a 10x. A segunda tela que eu trouxe para vocês, que toda função dessa forma, eu posso representar na forma ax. f de x igual a x. Então, uma está relacionada à outra. Meu a é quem? 10. Tenho minhas coordenadas. Quem corresponde às minhas abcissas? Que é o eixo x. 1, 2, 3 são o número de quilômetros rodados. E quem é as minhas ordenadas do eixo y? Que representa o eixo y. É o valor recebido. Ganho 10 reais, 20 reais, 30 reais. E quem são os pares ordenados? Então, os pares ordenados. x seria a minha ordenada. E meu y, o valor de y, ele vem da onde? Da função de x. y é a minha variável dependente. Ela depende do valor de x. Nesse caso, ela sempre será múltiplo de 10. Então, nós temos lá, considerando a partir de todas essas relações. f de x, eu posso escrever como minha ordenada y. Então, eu tenho dos pares ordenados. Eixo x, 1. Eixo y, 10. Olha lá. 1 indo graficamente, representação gráfica. A partir do x. Aqui, é a representação do eixo x. Sempre na horizontal. E no eixo y, eu tenho 10. Aqui, eu tenho um ponto. Esse ponto é meu par ordenado. Ele é oriundo no meu par ordenado. Então, eu obtenho ele a partir desse par ordenado. Abcissa 1 e ordenada 10. Próximo. Eu não tenho abcissa 2 e ordenada 20. Então, eu tenho no gráfico, graficamente, x igual a 2, y igual a 20. O que eu obtenho é o ponto resultante desse par ordenado. Assim, por diante. Então, eu vou construir o próximo par ordenado. Quem seria o próximo par ordenado? 13 e 30. Então, aqui estaria o 3. Aqui estaria o 30. E o ponto em relação a esse par ordenado estaria aqui. O encontro desse par ordenado. Então, agora, percebam o seguinte. Nós marcamos dois pontos lá. Se continuasse, marcaria o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Mas, a gente está percebendo que há essa proporcionalidade. Porque a gente verificou lá que sempre será múltiplo de 10. Então, tem a constante 10. Daqui, a gente observa graficamente que a gente obtém o quê? Ligando os pontos. Poxa, mas você ligou o ponto zero? Para ligar um... Para construir uma reta, eu preciso de dois pontos. Quando você liga esses dois pontos, automaticamente, ele vai para o zero. Por quê? É sempre assim? Não, neste caso foi assim, por quê? Se eu tenho zero quilômetros rodados, eu vou ter quanto de ganho? Zero também. Então, a representação gráfica desta função, desta função, nos dá esta linha reta. Passando pelo ponto central zero do eixo das coordenadas. O gráfico da função linear é sempre uma reta. Nós podemos ter o caso onde o coeficiente a é maior que zero. Então, são os positivos. F de x seria o quê? A função seria crescente. E se a for menor que zero? Nós vamos ter o quê? Uma função decrescente. Neste caso, verifiquem que o meu a é positivo, é maior que zero. Então, a minha função é crescente. Ou eu posso verificar isso também, não só pelo coeficiente a, eu posso verificar pelo desenho. Verifiquem que a cada valor, a cada quilômetro rodado, que eu interfiro aqui, acrescento na tabela, acrescento no gráfico, vai variando e vai subindo. Então, eu tenho que isso daqui é crescente. Eu tenho que essa função é crescente. Suponhamos que ele passe a receber mensalmente um auxílio fixo de 150 reais. Como ficaria o valor para um quilômetro rodado? Lembra que custava 10 reais o quilômetro rodado? Então, se ele recebe um auxílio fixo, é 150 mais 10, que dá 160. Então, eu percebo que eu tenho que pegar o número de quilômetros rodados, multiplicar por 10 e acrescentar sobre esse valor, sempre a constante 150 reais, porque é um auxílio fixo. Então, com dois quilômetros rodados, eu teria quanto? 170 reais. Três quilômetros, 180, porque seria aquele 30 mais 150. Daqui nós temos uma função. A função que representa o valor a receber será f de x igual a 10x mais 150. O valor a receber é composto de uma parte fixa, pelo que nós já observamos na tela anterior, 150 reais. Porém, possui uma parte variável, que corresponde a 10 reais sobre cada quilômetro rodado. Então, para situações como acima, nós temos uma função afim. Lembra da anterior que a gente tinha uma função linear? Agora, nós temos uma função afim. O que acrescentou aqui? Não foram 150? Então, vamos observar o que seria esse 150 no registro da forma geral dessa função. Então, uma função de R em R reais é chamada de função afim, quando pode ser na escrita na forma f de x igual a ax mais b com a e b reais. Verifiquem aqui que não está condicionando, não tem a condição de que a seja diferente de zero. Então, se está determinando que a e b pode ser real, ele pode ser, inclusive, o valor zero. Agora, vamos comparar este com este. Quem seria o meu coeficiente a? O mesmo 10 que a gente já tinha verificado anterior. x seria a minha variável independente. b, 150. f de x, minha variável dependente, que é a ordenada y. Então, podemos sim dizer que f de x igual a 10x mais 150 corresponde a f de x igual a ax mais b. Essa é a forma geral da representação dessa função afim. Daqui, vamos fazer o que a gente fez anteriormente. Nós temos o que aqui? A minha abcissa, os quilômetros rodados, minha ordenada, que são os valores que eu vou receber, e vou representar isso o pai ordenado. Observe que no pai ordenado aqui, eu usei uma outra representação, eu não coloquei y. Mas por que eu não coloquei y? Porque eu considerei y igual a função de x, porque y é variável dependente. Então, eu posso representar, é um símbolo de igualdade, correto? Eu posso representar da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, como for conveniente. Nesse momento, eu representei da direita para a esquerda. Então, eu representei y como sendo a função 10x mais 150. Então, se eu não rodar nada, eu vou ter quanto? Zero e 150. Se eu rodar um quilômetro, eu vou receber quanto? 160. Dois quilômetros, 170. Três quilômetros, 180. Então, nessa representação gráfica aqui, vamos iniciar. Se eu encontrar, quer dizer, a partir do par ordenado que nós já encontramos na tela anterior, eu tenho 0 e 150. Então, tá. Eixo x, 0. Eixo y, 150. Olha o que eu tenho. Eu tenho o ponto desse par ordenado. O próximo, 1 e 160. Um quilômetro, você vai receber 160. Então, localizou o 1, localizou o 160. Aonde vai estar no meu ponto. A partir daqui é o seguinte, eu trago para vocês. Qual o gráfico que representa o seu ganho mensal em reais em função dos quilômetros rodados? Então, poxa, mas você não estava construído? Estava, eu parei. Por quê? Porque eu quero isso aqui. Agora que vocês analisem. A partir das considerações que a gente levantou na anterior, né? 0 quilômetro rodado, 150. 1 quilômetro rodado, 160. Eu quero que vocês encontrem qual desses gráficos representa essa função dos quilômetros, representa o ganho mensal em função dos quilômetros rodados. Mas, para isso, lembre-se, 10 reais por quilômetro rodado é o valor que ele recebe e o auxílio fixo de 150 reais. Vou dar um tempinho aí para vocês. Música 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 Pelas considerações que a gente levantou hoje, já dava para descartar dois itens, correto? O item C e o item D. Por quê? A gente não tinha constante de proporcionalidade, que era 10 naquela inicial? Então, tá. Então, não é constante esse gráfico, não é constante. Aí, a gente teria que verificar a questão seguinte, foi acrescentado 150 reais fixo, não importasse se ele rodasse ou não, né? O que nós temos aqui na parte do gráfico para continuar? Eu já tinha visto lá com vocês, abcissa 1, ordenada 160. Aqui está a marcação desse par ordenado, o terceiro par ordenado 2 e 170, terceiro par ordenado, quarto par ordenado 3 e 180, nós temos a representação de uma reta, não é mesmo? Só que ela começou e iniciou aonde? Ela iniciou na minha ordenada 150. Então, a partir dali, eu observo que é o item B, que representa o ganho mensal em função de quilômetros rodados. Eu trago para vocês o seguinte, que uma função R em R, ela é chamada de função afim, quando pode ser escrita na forma F de X igual a X mais B com A e B reais. Isso aqui eu já trouxe na tela anterior, estou só reafirmando, a partir do gráfico que a gente obteve na proposta 1. Então tá, agora pense rápido. De todos os levantamentos que a gente fez, questionamentos e definições, qual seria a representação algébrica e gráfica da função acima? Dessa mesma função, considerando o valor do coeficiente B igual a zero. Então aqui, quem é o meu coeficiente B nessa função? 150. Representação gráfica é aqui. Então nós temos aqui, representação gráfica, representação algébrica. Se eu considerar que o meu B é zero, meu coeficiente B é zero, como ficaria a representação algébrica dessa função e a representação gráfica dessa função? Vai um tempinho aí para vocês. Música 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 E aí, conseguiram? A gente já tinha feito inicialmente, na primeira proposta, isso. Como assim inicialmente na primeira proposta? Lembra que anteriormente, Nani não tinha esses 150 adicionado ao trabalho dele? Aos quilômetros rodados, então ele ganhava só por quilômetros rodados, depois a gente colocou a hipótese de adicionar 150 a esse valor? Então nós já tínhamos isso anteriormente. Nós tínhamos a função de x igual a 10x. Esse seria o gráfico. Seria, olhem aqui na tela, a representação proporcional. A cada quilômetro rodado, eu tenho um ganho mensal. Então daqui, o que a gente pode observar? A gente tinha f de x igual a 10x mais 150. Sua representação na forma geral, ax mais b. A função de R e R é chamada de função afim. Então toda vez que você tiver esse formato ax mais b, com a e b reais, você tem uma função afim. Mas observe, quando a gente considerou b igual a zero, o que nós obtivemos? A função geral ax. Então a gente pode dizer que a função linear é no formato ax. Aqui nesse caso, f de x igual a x, com a real e a diferente de zero. Observe o seguinte, que a função linear é um caso particular da função afim. Como assim? Olha lá, eu tenho a função afim. Eu tenho a função linear. Quando o meu b é igual a zero, na função afim, olha o formato que eu fico. Eu fico com uma função linear. Então toda função linear é uma função afim. O contrário não. Para que a função afim seja função linear, é necessário que o meu coeficiente b seja igual a zero. Proposta 2. A expressão que representa a área dessa região plana dá o valor de y medida da área em função de x medida do comprimento. Escreva a função da área total da região plana representada ao lado. Lembre-se, a área em função da medida de x. Para entender melhor para vocês. Lembre-se, a área em função de x. Lembre-se, a área em função de x. Se inscreva no canal. 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 E o eixo das ordenadas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. localizado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. 2,2. mais o quadrado. mais o dobro de 2,2. a 8,2. o par ordenado. 2,2,2,2,2,8. A minha proposta. A minha proposta é a seguinte. agora, eu gostaria agora. que vocês, né? E aí, 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 né? Vamos lá verificar. vocês devem encontrar. E aí, né? dos pares, né? E aí, né? E aí, né? mais valores, né? E aí, 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 né?